Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games Trazendo um vídeo no canal mais ativo do YouTube, aquela atividade assim E hoje trazendo um videozinho bem curto aqui pra vocês Pra falar um pouco sobre a demo do Stellar Blade Eu sei que o jogo lançou dia 26 do mês passado, né? Já tá um mês de atraso aí, né? Mas galera, a vida tá um pouco corrida Mas eu baixei e joguei, né? Terminei de jogar agora Fiz a demo aqui, deu um rolê no jogo, explorei bastante coisa E matei aqui o último boss Na verdade, o último boss da demo, né? O primeiro boss do jogo E eu resolvi gravar a gameplay e trazer pra vocês um pouco aqui Mostrando e comentar um pouco sobre a gameplay Então eu vou deixar aqui o vídeo rolando De como que foi a minha jogatina Então eu já vou colocar aqui um pouco pra vocês Eu gostei muito da movimentação do jogo, tá? Me lembrou bastante Nier Automata Eu não sei quem já jogou Nier Automata aí Eu nem deixei a ceninha, eu já quis direto pra fight Gostei do parry, tá? Como vocês sabem aqui no canal, quem me assiste Sabe muito bem aí que eu gosto muito de Lies of P, né? Então gosto de Lies of P, então o parry aí foi até que bacana Pegar o tempo do parry Vou colocar aqui pra sumir a barrinha Opa, beleza Então eu gostei bastante da movimentação dela Tipo um hack and slash, né? Eu gostei muito da gameplay Eu peço desculpa a vocês que eu gravei em 1080 No meu Playstation quando joga pra 4K E às vezes pra fazer no Premiere não funciona direitinho, né? Então, mas tá aí Eu achei bem legal a movimentação do jogo Eu gostei da movimentação do personagem Gostei das armas que até então você só joga com essa arma Mas se você tivesse que jogar com essa arma o tempo todo Eu achei muito bom também Tem um especial legal aí que você faz Usando, segurando o L1 E tem ali no lado, no canto direito ali da tela também Gostei bastante Mas dá uma olhada na minha gameplay aí Essa foi a segunda tentativa Eu gostei muito da movimentação desse boss aí Eu tentei dar parry a maioria do tempo Não vou mentir pra vocês Tentei muito dar um parry, mas É meio complicadinho Você tem que pegar o tempo de cada golpe do boss Aí ó, esse ataque Acho que eu dei dois parry seguidos Consegui fazer esse ataque Olha o tanto de vida que ele perdeu Muito, muito bom E eu vou tentar matar ele de novo Depois que você termina a demo Fica aberto o modo de boss aí Aí ó, você aperta o botãozinho Aí quando você faz isso O jogo faz uma transição Vamos ver aí no vídeo Mostrando alguns momentos da gameplay do jogo Caso você tenha interesse em comprar O jogo Eu fiquei bem interessado Eu acredito que eu vou pegar o jogo, galera Tô trazendo pra mostrar pra vocês aqui Porque Falo pra vocês Que se eu não tivesse gostado Não tivesse me interessado Eu não faria o vídeo Eu não ia parar aqui o que eu tô fazendo Pra fazer um vídeo Pra falar sobre o que eu gostei Gostei bastante Eu sei que tem muita polêmica do jogo Galera aí reclamando disso e aquilo Cara, eu quero saber de gameplay, né Eu nasci em 89 Nos anos 90 Jogava Tomb Raider lá Galera, a gente não tinha esse negócio Enfim, né Tem gente que gosta de problema Colocar problema em coisas que Enfim Mas Respeito a opinião de todo mundo Mas eu Achando assim Olhando gameplay Olhando graficamente o jogo Eu gostei do que vi, galera Olha aí O gráfico é bem bonito mesmo É muito mais bonito pessoalmente, tá Jogando 4K é muito mais bonito Não tem nem o que falar, gente Muito mais bonito Gostei da movimentação A única coisa que me incomodou Achei algumas físicas, né Tem algumas caixas No cenário que vocês vão ver Algumas caixas mesmo de madeira Assim que parece de feito de papelão Nem é de madeira Olha o boss que eu acabei de De enfrentar O cara com alguns outros Algumas outras skills Eu não Talvez eu não tenha aprendido como Usar as outras skills, mas Aí, ó É legal Eu gostei Eu gostei muito Eu pretendo comprar É que Todo jogo agora Custa 70 dólares, né Aqui O Brasil deve estar Com uns 350 reais Mais ou menos Saiu no dia 26 do 4 E eu só joguei agora, né Tô fazendo esse vídeo Dia 27 do 5 Bom, galera Eu fiz esse vídeo Pra mostrar um pouco Da gameplay Acho que deu pra vocês Verem um pouquinho Sobre O game, né Me interessei bastante E pretendo sim Comprar o jogo Quem sabe Trazer gameplay aqui pra vocês Sobre este game Bom Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like Maroto esperto E se inscreve no canal E se você tem um jogo também Deixa aí nos comentários O que você achou do jogo Se você tá gostando Até o momento Beleza? Valeu, tamo junto Fui! Tchau